Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiverem, saem de ficar, queridos. Se vocês tiverem caída, derrubada, com a cara que é só visco. Hoje vocês vão sair daqui bonita, bonita, querendo macacachita. Mentira. Tava eu na internet aqui, como quem não quer nada, lindo, fino, bom, bonito, cabeloajuta, procurando um produto de beleza lá no site de venda da China pra vocês, caçando um produto de tirar ruga, de clarear pele, essas coisas que vocês gostam de ver, de repente aparece essa receita aqui pra mim. Elimine a ruga em instantes com Coca-Cola. Do quê? Com Coca-Cola, fãsada do céu. Agora pense, um produto que já corrói osso, corrói o rim, corrói ferrugem, corrói até cano entupido. Imagina o que que não vai fazer na cara? Um milagre, né? Vai corróer toda a sua ruga, corróer toda a sua cara feia, corróer tudo que não presta, vai deixar no osso. Mas não vai ficar um osso piscando, né, querido? Não vai ser um osso qualquer, vai ser uma louça. Não, mentira. Então a mulher falou que funciona assim, você passa pra um final de semana, diz que a cara ri pra saia as rugas e a turma acha que você foi lá no Ivo Pitangui. Então eu falei, vou testar, né, como quem não quer nada, porque se não for eu, vocês definham. Preciso testar o produto pra vocês, fubá, então vocês me dê valor. Tô testando um produto aqui que nem a L'Oreal pensou, querida. Então, vocês se inscrevam, fubá. Não seja o coração peludo comigo, viu? Vocês não vão achar outro que coloque a cara no sol por vocês. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, viu? É muito importante, porque daí todo vídeo que eu colocar, vocês vão receber no seu celular. Vai pererecar tudo. Depois que você já fez tudo isso, querida, vamos que vamos, que hoje nós vamos sair daqui linda loira japonesa. Bom, primeiro de tudo, fubá, que a mulher falou, você vai pegar um potinho. Esse produto não é pra tá guardando, ela falou. Você vai passar o dia que você precisar ficar bonita, ou seja, diariamente, né, duas vezes por dia. Então, nós vamos colocar primeiro um acuiê de sabonete líquido. Ela falou que pode ser qualquer sabonete líquido, mas esse sabonete líquido que é mais hidratante, essas coisas, diz que funciona melhor. Então, vai da sua pele, né? Você não vai colocar um sabão guararape líquido, você vai ver que jeito você vai ficar. Esse dia eu passei um sabonete do mais barato na minha cara, limpar, limpou. Minha cara ficou assim, ó. A hora que eu saí do banheiro, eu parecia o esqueleto do rimém. Falei, meu Deus. Daí eu considerei que eu tinha feito um botox na minha cara, né? Então, você vai colocar um sabonete líquido aqui. Junto com esse sabonete, preste bem atenção, a mulher falou que é pra eu colocar vinagre de maçã. Ela não disse vinagre de álcool, ela não disse vinagre de arroz, ela não disse vinagre do outro vinagre. Ela falou vinagre de maçã, porque diz que tem uma propriedade do vinagre de maçã que faz o vínculo da pele se preencher de baixo pra cima. De baixo pra cima? Não, de dentro pra fora. Mas vai de baixo pra cima também, fubá. Então, vamos usar o vinagre aqui. Além de tudo, diz que mata todos os bichos que você tiver na cara. Porque, às vezes, não é que você tá véia, é que você tá perdida no bicho. Você tá com a cara dobrada na bactéria. Sabe aquelas véias que a cara é só ferida? Então, a véia é farida disso. Vou ver aqui. Eu tenho uma amiga que a cara dela é bonita, mas a perna era só ferida também. Não que a minha seja diferente, né, querida? Vou colocar aqui e vamos mexer. Nossa, mas que fedor, meu Deus do céu. Eu pergunto pra vocês, pra ficar bonita, precisa feder? Tem necessidade de feder? Mas se alguém falar alguma coisa, você olha pro zóio da pessoa, você fala. Fedida sim, mas feia jamais, querida. Você pode então, a catinga, ele tá desmaiando o urubu. Mas olha que eu olho pra você e chegue a reluzir, querida. Então, vou mexer aqui. Nossa, fedeu mesmo, fubá. Mas fedeu, fedor, bem fedido. Senhor glorioso. Agora, eu vou colocar aqui, fubá, o nosso ingrediente principal da receita que ela falou que é uma Coca-Cola. Eu peguei com que escola, porque... Padre! Com o preço da Coca-Cola, fubá do céu, dá pra comprar um produto de beleza do mais caro. Da L'Oreal, da Euseb, qual mais o produto? Ah, esses produtos que vende do mais caro aí. A Coca-Cola tá caríssima. Então, eu peguei uma dessa daqui, que é tudo Coca-Cola, né, fubá? Só muda o sabor e o preço. Então, eu vou tirar aqui, imagina a promoção, fique bonito com Coca-Cola. Esse aqui, fubá, nós vamos colocar duas colheres. A mulher falou, espera aí. Deixa eu não relar na colher aqui. Isso aqui eu vou beber depois, ainda. Uma colher, duas colheres. Bem cheia, fubá. Não é... Ai, meu Deus, caiu tudo aqui no chão. Você não pode ter dó do produto. Nossa, eu desconjurei. E agora, eu fico perguntando pra vocês. Pra que que as pessoas estudam, faz nobral, faz terceiro colegial, faz faculdade, se forma e pós-graduação em biologia, biologia, que é essas coisas aqui? Em química, biologia, ó, vocês. Faz a química pra aprender, ser um químico pra fazer um produto de beleza. Sendo que o pobre já inventa o produto. Eu garanto pra vocês, se a L'Oreal contratasse o pobre, o pobre tinha solução pra tudo quanto é coisa. Não precisava pagar caro pras pessoas estudadas. Porque pobre se vira, né, fubá? Então mexa aqui, bem mexidinho. Nossa Senhora, mas tá um fedor que só Deus pra ter piedade. Crente aos pais, tá com cheiro de roupa guardada. Usado, esquecido na gaveta. Sabe aquela situação que se atrasa a morder a roupa, ela começa a guspir, xingar nome feio? Tá desse jeito. E agora, fubá, mas nós vamos colocar uma colherinha da maisena. Lembrando que a mulher não disse na receita dela qual que era o princípio ativo da Coca-Cola. Só falou taque, não é taque, mano. Vou colocar a maisena aqui também, fubá. E vamos mexer bem. A maisena, a mulher falou que é pra virar um creminho, alguma coisa, sabe? Então eu tenho que misturar bem aqui. Na hora que você vê que não sobrou nem uma bolinha, fubá. Daí tá pronto. Misture, misture o seu creme finíssimo. Imagina se eu entrar na fábrica da L'Oreal. Eu venho misturando um creme desse jeito aqui. Eu processo, eu chamo... Como que fala aquelas coisas que a gente chama pra fechar o lugar? Como que fala, meu Deus? Porque a gente coloca a fita amarela no lugar, assim, tranca. A vigilância. Eu chamo a vigilância, querido. Eu faço um escândalo na frente. Eu chamo o Celso Russomano ainda pra filmar. Imagina. Mexa bem, fubá. A mulher falou que não pode sobrar nem uma bolotinha. E agora, a mulher disse que é assim. Nós vamos levar no micro-onda esse daqui de 10 em 10 segundos. Até você sentir que virou um creminho, fubá. Que é muito importante. Que se passar líquido, isso não adianta. Então eu vou levar lá no micro-onda. E já venho, espere aí. Pronto, fubá. Ao todo ficou 30 segundos lá. Deixei 10, oiei. Deixei 10, oiei. Tem que oiano. Vai ficar uma espuminha, assim, ó. Igual a da mulher. Agora é a hora de passar na cara. Eu tô falando pra você, fubá. Eu tô com medo. Se comer o couro da minha cara, eu vou processar a Coca-Cola. Eu quero ser indenizado. Eu ajudo a apagar meu carro. Eu vou passar só na metade da cara pra nós ver se dá certo. Ó, é uma espuma mesmo, fubá. Parece que foi vendido por um ursinho carinhoso. Ó, vai passando aqui. Vou passar da metade, depois nós, como tu fala? Nós comparamos a parte do rosto com a outra, né? Que se eu ficar com a cara de quem comendo só que entortou a cara, daí quer dizer que funciona. Nossa, mas não é fedido não, fubá. Eu pensava que era mais fedido, mas não fede. É igual a mãe fala, assim, não fede, não cheira. A mãe que fala com uma pessoa que ela não gosta, mas também que ela não liga, fala assim, ah, aquela pessoa pra mim não fede, não cheira. Eu não sei o que quer dizer isso. A mulher falou, ó, pode passar no pescoço também. Ó, é um creme finíssimo, muito fácil de passar. Você passa aqui, ó, no seu pé de galinha, no seu caso, que tá uma situação que tem mais pé de galinha que caminhão de galinha que passa pra rua. Passa na sua testa também, que tá numa situação que tem mais risco que parede de casa que tem criança. Cuidado pra não ir no zóio, viu? Seu zóio não é pra rechutenecer. E se cair no zóio, querida, vai arder tanto que você vai sair correndo e gritando que nem uma cadela pro meio da casa. Passar no pescoço também, que o pescoço meu tá com o pescoço de tuiuiu. Querida, eu quero sair daqui hoje mais puxada que uma égua na ventania. Ó, e sobrou metade do creme aqui, ó. Se funcionar numa parte da cara, eu faço na outra. E ela falou, fubá, que é pra ficar com esse creme 40 minutos e não pode sair no sol. Porque se sair no sol, vai manchar. Você vai ficar com a metade da cara preta e a metade da cara branca. Você vai ficar parecendo a vaca, a propaganda da Parmalatis. Então, fubá, ó, deixou aqui o creme, 40 minutos, ela falou, se possível, evitar falar. Se tiver criança que não para quieta na casa, marido que fica te cutucando toda hora, vizinha que fica chamando, se tranque no quarto. Você fica parado agora, uns 40 minutos, meia hora, olhando pra cima, vendo a vida, pode mexer no celular, mas não pode ficar falando, fazendo gesticulação com aquela cara. Porque do jeito que você falar, vai ficar, querida. Ficar com o cara assim, ó, você vai ficar assim pra sempre. Então eu vou lá. Ai, eu posso dar risada. Ficar 40 minutos, já morre, fubá. Espera aí. Bom, passaram-se 30 minutos, o fubá ficou esbranquiçado. Mesmo que eu passou hidratante, se a Xuxa ver, vai pensar que eu mexi no monange dela. Então, olha, eu tô sentindo que ele tá assim, ó, tá puxando, perto do lábio tá ardendo, perto do olho arde um pouco, então tome cuidado. Tá gelado também. Não sei o que significa isso, fubá. Mas então, agora a mulher falou que é pra tirar só com água. pra passar água fria, não gelada, senão você vai pegar um constipado, você vai ficar bonito, vai ficar tossindo na cara dos outros. A turma vai pensar que você tá bichada com o vírus, vai correr do cê, mesmo como se você estivesse com uma doença contagiosa. Então, passa água fria na cara, tire bem tirado, seque com a toainha sem esfregar. Ela disse que a hora que tira já dá pra perceber a diferença. Então, fubá, eu vou lá tirar a hora que eu cortar esse lado desse Monsalves, mas esse lado tem que estar mais isa. Então, vamos lá, fubá. Bebê Johnson, né, querida? Vou lá tirar e já vem, fubá do céu. Espere aí, só um pouquinho. Gente, seja sincero, o Jantô, parece que esse lado tá pior que o outro, mas tá quente, tá quente, tá quente esse lado aqui. Parece que eu levei três tapas pra criar vergonha na minha cara. Só se for esquentar da beleza, né? Mas, gente do céu, não adiantou, não. Eu acho que a mulher mentiu, para nós, fubá do céu. Certeza que a mulher mentiu. Olha, esse lado aqui tá até ressequido, pra você ter uma ideia. A hidratação natural que eu tinha, o pouco de hidratação que eu trouxe na minha vida. Saiu tudo aqui. E tá aqui. Nossa, parece que eu tô com febre. Febre desse lado e normal desse lado. 27 graus, 48 graus. Se colocar o termômetro aqui nessa beira da boca, querida, chega a sair fumaça que nem o cachimbo do papai. Não adiantou, fubá. Mulher mentirosa. Bem que eu percebi, mesmo no vídeo dela, olha, ultimamente, essas mulheres estão sim. Vocês percebem? Não sei se. Elas vão fazendo a receita e vai mostrando foto de outras pessoas da internet. As bonecas não passam na cara delas mais. Mas, ai, se eu visse essa mulher na minha frente, fubá, eu queria pegar esse resto do creme aqui, ó. Eu queria fazer ela comer. E eu falar, você vai ficar bonita por dentro, lambisgoia. Eu quero tirar a ruga da sua tripa. Esperdice. Ai, fubá. Não foi dessa vez. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Nossa, tem que passar alguma coisa na cara? Tem que lavar. Tá queimando aqui. Estão saindo sol agora. Esse lado vai ficar cheio da mel, esse lado cheio da carvalho. Aqui embaixo tem playlist, fubá. Tá lotado de vídeo. Deu uma olhada pra vocês pra ver como que tá o déjà vu do canal. Traga mais gente pro canal. É muito importante. Fala que aqui tem uma receita de coisa pra ficar bonita. Traga a pessoa. Você fala pra sua vizinha. E não que você seja feia, mas venha. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista todos os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode tá derrubada. A cara do marquito do ratinho. Importante, nós tamo junto aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.